Música Justiça! 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 Estão assassinando todo mundo! Chega! Para de consumir! Essa constante ataque e não ouvir nossas vozes, vozes ancestrais, isso é uma coisa que lamenta muito nossos corações. Música Uma atitude comum no nosso país e isso é resultado de um governo que apoia esse tipo de barbárie, que apoia esse tipo de violência. Então eu estou aqui, que é o mínimo que a gente pode fazer para protestar em memória de Dom e Bruno e de indígenas. Música 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 Vamos derrubar esse governo, vamos derrubar esse presidente assassino que está... O Bruno morreu porque fazia as coisas certas, o Bruno teve que sair da FUNAI, pedir licença da FUNAI para poder fazer o trabalho que ele acreditava com os povos indígenas. E é assim a vida de quase todos os servidores da FUNAI hoje em dia. Música Música Também está na mira. Então a gente quer agradecer. A gente não pode trabalhar com medo. Medo de quando está em campo, estar abandonado. E quando está dentro do escritório, está sendo perseguido também. Basta disso. Todo serviço público está sendo ameaçado, está sendo sucateado, está sendo vendido barato, para as coisas ficarem mais caras para todos. Estão apoiando os nossos povos originários do Brasil. Chega! Música 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 Música